O Vale do Ceará Mirim perdeu uma das suas vozes mais importantes, mais bem-humoradas da nossa cultura popular. Aos 102 anos, Sebastião João da Rocha, o seu tião oleiro, rei do Congo de guerra, foi cantar no céu. Em 2014, o Aumento Cultural visitou o sítio Guanabara, onde o mestre nasceu e cresceu para manter viva a tradição do Congo de guerra. Uma bela história que você vai rever agora. Ceará Mirim fica a 38 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O município possui 72 mil habitantes e é aqui que mora uma das lindas vivas da cultura popular. Temos um menino mais pequeno, umas outras companheiras, nós gostaríamos de roubar calma para chupar, viu? Então, aí o velho ia baixar lá os meninos para não entrar. O rei tinha uns fotos, aí a gente enfiava, o velho estava debaixo lá em cima dos fotos, enfiando, fazendo partida. Nós chegávamos, enfiavamos, viajamos nos fotos, ia rodar lá para o destino aí. O paracão não era para dar nada. Menino é bicho sem vergonha. O seu tião teve infância em Ceará Mirim, seu lugar. Junto com a meninada, ele aprendeu a tocar o fole de oito baixos para todo mundo dançar. Tinha uns irmãos que tinha um, em casa, ele era meio atrasado, eu era mais adiantado da coisinha. E lá em casa baixava muito tocador, viu? A ver o pai, meu pai era cidadão animado, que nem eu, baixava de festa. Aí eu via aquele pepado todinho, passava a vida todinha escutando aqueles negócios. Agora a gente, que tinha memória boa, a gente caça aqui, viu? Lá 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 lá, lê lá lá, lê lá lá, lê lá lá lá. Aí fui dando, fui dando. Aí quando eu falo, um dia, eu vou fazer como o Tino faz. É um tocador que tinha lá, um daninho mal, eu fazia. Rapaz, isso vai dar para tocar, vai dar para tocar, vai dar para tocar. Aí eu sempre indo para a frente, para a frente. Foi um dia, camarada lá, acabou, irmão. E eu lê, vai dar um pedacinho lá em casa para eu e a minha namorada ver que eu te pago. Eu lê, vamos. Toquei matado todo e eu toquei só isso. Tava que eu sabia, né? Tava aí. Quando eu acabei, ele me deu cinco mil reais. Sim, mas foi dinheiro demais. Cinco mil reais. Quem quiser fazer cem anos dando cambalhota no ar, passa como Sebastião. Congo de guerra vá brincar. Se dedique ao folclore e à cultura popular. O mestre para brincar, o Congo, foi meu pai. Passou tudo que eu sabia, compadre. Ficou de um jeito que eu, quando eu menti a cabeça, você é o mestre dos congos, fazemos congo na bala, Um mês, cinco componentes, doze, dezoito componentes. Muito logo eu trouxe o mestre. Eu fui trabalhar de mestre desde primeira. Depois de 1900, quando o mestre João criou esse congo dele, vários outros congos surgiram nos engenhos. Aí trazendo coisas daqui da região. Quando o senhor Tião assumiu, na década de 30, ele incorporou dentro da dramatização e dentro da coreografia, das músicas, músicas de autoria dele, danças de autoria dele. Então isso é muito importante. Até pela própria preservação da história da congada no Brasil. Ele, aos oito anos, brincava ao lado do seu pai João, que mais tarde lhe passou do Congo o seu bastão. E Tião Oleiro, conhecido, cumpriu bem sua missão. Ele é o cabeça de todo trabalho, é o mestre, viu? Ensina a puxar as primeiras cantigas, quem puxa é o mestre, viu? E tem o mestre, tem o rei, tem a rainha. É uma manifestação popular que faz referência à vinda dos africanos para cá. Inclusive nas músicas do Congo, ele faz referência à rainha Ginga de Angola, uma soberana africana que viveu no século XVI. Então, quando os escravos vieram para cá, eles trouxeram algumas coisas dessa rainha e colocaram nessas músicas da congada. E essa congada também, além de fazer referência a essa manifestação africana, ele faz também aos europeus, quando trata da luta entre os mouros e cristãos. O mestre é para fazer assim, começar a jornada, viu? Começa, o outro responde, né? Ele começa, o outro responde. O mestre é assim. 1935, Seu Sebastião se livrou de dois tristes tiroteios. As suas mãos não sujou. Se tudo na vida passa, a revolução passou. Meu pai disse assim, vocês não vão pular para o barco do mercado, não. A revolução está lá, vocês vão ficar presos. Nós não vamos, não. Aí quando nós chegamos, os setores meios dizem, vamos espiar, vamos. Chegou o sargento, o mestre disse, sempre a doni, vamos. Boa discussão. Não vamos mais para casa não, o sargento é por aí, para nós brigarmos em torre de noite. Quando eu amareceu, nós se apresentamos. Aí ele disse, rapaz, nós não fomos agora na noite, não, mas não conseguimos agora não, nós não vamos fazer ainda, tiroteio acolá ainda. não conseguimos agora não, de sete e oito horas nós vamos. Eu disse, vamos tomar café, aí. Eu disse, eu não estava dizendo que tomar café na casa do meu tio ali, onde é seu tio? E aí, naquela casa aí. Vamos lá, mas é logo. Vamos lá, para cá. Quando nós chegamos ali, onde é, a bateria de dados, para a Bahia Corrida, a gente foi um picocado de bala, estava no de lá. Pá, 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 o exército veio, tomou tudo aí, quem estava ali apanhou, morreu, foi o diabo, eu, 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 Tião Oleiro sente muito quando lembra do passado, da riqueza do seu vale, que está quase acabado, um patrimônio importante, não pode ser abandonado. Tinha feijão, tinha cana, tinha açúcar, tinha banana, esse jeito, tudo tinha cítio, de manga, de laranja, macaxeia, batata, germão, hoje, não tem mais joven, açúcar branco, não existe mais, rapadura muito pior, né, muito pior, não tem mais, não tem mais nada, 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 só tem água de capim, minha filha, e cobre, já parece. Assassinar o meu rei, manda do Deus, ai, minha língua, ai, não me mantem, ai, piedade, deixa eu ver o trono, da minha embaixada. Oito anos eu aprendi de trabalhar, de roçado, plantar feijão, mito, baixava o passarinho, para não comer a lavoura, deixava comer a lavoura, apanhava uma surra, pronto, a verdade da gente era essa. Eu não aprendi ali, por quê? Porque, a professora que me ensinou, não queria que eu escrevesse canhoto, só sabia fazer canhoto, não queria, também não quero mais. e quem completa 100 anos tem direito de cobrar. Tião Oleiro com certeza um presente quer ganhar, pede que não deixe morrer a cultura popular. Os congos na minha vida, deu todo prazer da terra e do céu, porque o congo me deu conhecimento, do pequeno até o grandão, né, povo importante, que faça conta de mim, né, e eu, quanto isso, eu não merecia o que estou merecendo. O congo me deu muito prazer na vida, ainda está dando, se não fosse o congo, eu não tinha o que tem hoje. não quero dar valor a, a nossa, o nosso folclore brasileiro, que é a dança que existiu no mundo primeiro, foi o congo e o boi do rei, a lapinha e o pasturinho, tudo acabou, ficou eu, pelejando com essas criancinhas, dão um grande valor, que eu quero deixar pra eles, tenho saudade, tenho pena de deixar o nosso município sem nada, sem o conhecimento, sem o folclore, sem qualidade nenhuma. O que é a dança que soai? . . Obrigado.